Vai estar a programação especial lá na loja do McDonald's, onde você pode adquirir seu Big Mac. Não fique de fora. Adquirir o Big Mac, você automaticamente está contribuindo para a Associação Donos do Amanhã. Deixa eu trazer uma reportagem da Dui Borges com a gente aqui. Amanhã é dia especial, é dia de Mac, dia feliz. Cadê Dui? Cadê Dui? Ô Dui! É, perdeu o chão. Você caça terra nos pés e não acha. Onde você vê que você pode ter tudo e ao mesmo tempo você não tem nada. Você escutar do médico que tua filha talvez possa não sobreviver, você vai fazer o quê? Onde você deixa tudo, que a gente como somos do sertão, e vem pra cá. Alícia tem apenas seis anos e já passa por uma batalha diária. Sai de Matureia, no sertão do estado, para fazer tratamento de um tumor cerebral. A mãe, Keliane, sente a fortaleza na filha. E a Associação Donos do Amanhã se tornou um apoio desde que a doença foi descoberta. Toda vida, quando eu estou falando da ONG, eu sempre digo que eles são anjos. Porque a gente saiu de lá, veio pra cá e eles nos apoiaram demais. Demais mesmo. A gente veio pra cá pra cuidar dela. Ela fez cirurgia, passou 33 dias internada. Depois começou o tratamento aqui. João Miguel tem quatro anos e a dois luta contra a leucemia. Na época da descoberta, ainda era possível dar abraços. E foi a recepção da Associação que acalmou o coração aflito de Maria do Socorro. Foi a melhor coisa que eu recebi aqui, foi um abraço. Da Ana, foi o primeiro abraço que eu recebi assim, de gente de fora. Porque na minha cabeça eu só ia perder meu filho. Desde então a gente assistido, bem assistido. Emocionalmente. Meu filho é tratado muito bem aqui. Muito carinho mesmo. Eu só tenho a agradecer. Da descoberta da doença ao tratamento, o processo é longo. E por isso que essa assistência é tão importante. Os donos da mãe, pra mim, é uma casa que eu tenho aqui em João Pessoa. Fora a minha... Porque aqui em João Pessoa, a gente que é do sertão, não conhece muita coisa, né? E aqui, quando a gente conheceu essa casa, foi uma alegria pra mim e minha filha. Aí pronto, agora tem assistência do leito, sustagem da feirinha, dos exames. Sempre tem relação de roupa, sandália pra ela, essas coisas assim. Coisa que a gente não pode comprar, entendeu? A gente quer agricultor. A Donos do Amanhã atua desde 2005 na missão de transformar a vida das crianças e adolescentes em tratamento com câncer, como extensão dos seus lares. A gente acolhe, né? Primeiro com o coração, quando eles chegam aqui, né? Depois a gente acolhe das outras formas, que é com cesta básica enriquecida, com leite, com suplemento alimentar, com alimento mesmo, tipo café da manhã, almoço, com pagamento de exames de alta complexidade, como é o caso de pet scan, que é caríssimo, né? E outras ressonâncias, tomografias e tal. E é assim, a vida da Dona da Mãe é essa, fazer o bem, graças a Deus. O projeto Nutrir para Vencer, que o objetivo de doar para cada família, para 200 crianças que são assistidas aqui pela associação, esse suplemento alimentar. E você, comprando Big Mac, pode transformar em sorrisos. Comprem, que participem da campanha, para que para o ano a gente possa continuar comprando e distribuindo o suplemento alimentar, que é muito caro. E é muito necessário para a vida dessas crianças carentes com câncer. Ajudar essas famílias é essencial, para que elas possam passar pelos problemas com as dificuldades amenizadas e consigam vencer dia após dia. Olha, está aqui na minha mãozinha, para adquirir um Big Mac, né? Você leva, leva seu filho, degusta com seu filho e o valor é revertido para esse projeto aí. Aqui, está aqui na minha mão, aqui na verdade, imagina você ser mãe, ser pai, vir do interior e receber uma acolhida aqui na capital, como disse. Teve uma mãezinha que resumiu tudo, essa dali. Se a gente é agricultor, vem do interior, não conhece muita coisa aqui. Eu digo que eu já passei por isso, que eu vinha para João Pessoa. João Pessoa era uma metrópole, na minha cabeça, meu Deus, eu não conheço ninguém. Imagina você ter um filho, precisar passar por um tratamento médico e receber uma casa, um acolhimento, da forma que o dono de amanhã faz. É por isso que, esse é, acredito, quantos anos? 20 anos já, a TV Tambaú está nesse projeto, tá? Mac de esse aqui, tá? Onde resgata. No texto que a gente, todos os apresentadores estão utilizando aqui na TV, diz assim, ó, nunca antes degustar um Big Mac, teve um sabor tão especial. E eu acho que o texto nunca foi tão preciso, um texto, para um apresentador de televisão ler, nunca foi tão preciso igual a esse. Sabe por quê? Porque eu considero que nunca antes um Big Mac teve um sabor tão especial. É uma época de retomada. Quantas crianças, né, por conta de pandemia, tiveram a quimioterapia, o tratamento encerrado basicamente, encerrado parcialmente. E agora é a hora, viu? A gente doar as mãos, tá? É, ó, e a gente tá fazendo uma brincadeira aqui.